A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã, está com inscrições abertas para o casamento comunitário. Outros detalhes, eu converso agora com a repórter Gisele Ferreira, que está ao vivo comigo, é ao vivo? Vem comigo então, por favor. Lamonê Alves, Gisele Ferreira. Notícia boa, né, Saulo? Falar de casamento, festa. E olha só, Ipatinga vai estar com inscrições abertas, aliás, já está com inscrições abertas para o casamento comunitário. Mas corre, quem estiver interessado em regularizar a situação, deve correr, porque as inscrições vão até o dia 10 de maio no prédio da Prefeitura. Mas quem vai falar pra gente sobre como que é feito esse processo é a Priscila Araújo, gerente da sessão de convivência da Prefeitura. Priscila, boa tarde. Olha só, 80 vagas, né? 80 vagas, isso mesmo. A Prefeitura vai estar realizando no mês de abril e no mês de maio o casamento comunitário 2023. Serão apenas 80 vagas. E os munícipes que quiserem participar devem ter cadastro no CRAS, do bairro, de referência, levar pra gente o Cade Único, os documentos que estão no edital, no site da Prefeitura, e comprovarem que residem no município de Ipatinga. E onde que é que eles vão procurar pra fazer inscrição? Eles vão procurar pra fazer inscrição na sala 108, no primeiro andar, no prédio da Prefeitura, localizado no Cidade Nobre. Agora, Priscila, me diz aqui, tem algum critério? O casal tem que estar junto a algum determinado tempo? Como é que é? Não, eles não precisam estar juntos a determinado tempo. Eles simplesmente devem levar a documentação necessária e estar procurando a Prefeitura pra estar fazendo a inscrição. Quem que pode ser beneficiado com esse casamento comunitário? Quais são os requisitos? Os casais que têm cadastro no Cade Único, declarados pessoas de hipossuficiência e que moram na cidade de Ipatinga. E quais os documentos que precisa levar? Documentos dos dois, de filhos, se caso houver? Não, simplesmente os documentos pessoais do casal. No site da Prefeitura tem lá todos os documentos necessários. Priscila, e a pessoa paga alguma coisa? Porque todo mundo deve estar perguntando. E aí, tem alguma taxa, alguma coisa assim, ou é de grá? Tem uma taxa apenas de R$ 17,10, que é a taxa de emolumentos. E a pessoa, ela faz a inscrição e aí vai aguardar pelo dia do casamento. Essa data já está marcada? Sim, vai ter uma data de entrega das cedidões de casamento, dia 20 de maio. Então, as pessoas devem correr porque as inscrições vão até quando mesmo, Priscila? Só pra gente relembrar. Até dia 10 de maio. Qual o horário da inscrição? As pessoas podem fazer a inscrição na sala 108, de segunda a sexta, de 8 às 17. Priscila, muito obrigada pela participação. Saulo, lembrando que a Prefeitura de Patinga está funcionando no bairro Cidade Nobre. Muita gente pode achar que é no centro, mas como o prédio está em reforma, ele está funcionando temporariamente no Cidade Nobre. E olha só, as mais informações podem ser obtidas enviando um e-mail para sescomipatinga.casamento.gmail.com. Eu vou repetir, sescomipatinga.casamento.gmail.com. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Gisele. Bom trabalho pra você em Patinga, pra você ir por Rode. As inscrições começaram segunda-feira, dia 27. Então, corre lá. 80 vagas. Você paga apenas R$ 17,10, como a entrevistada Priscila disse.